Diaboloceratops, que significa chifres do diabo ou lagarto diabo, foi um tipo de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no fim do período Cretáceo durante o Campaniano, principalmente na região que é hoje, América do Norte, no que hoje é o estado de Utah, Estados Unidos. Os únicos dois espécimes de Diaboloceratops e Atoni foram recuperados da formação Wan-Wiap, no condado de Keny, Utah. O espécime tipo UMNHVP16699 foi coletado por Dom Deli Priels em 2002, na localidade de Leste-Saint-Crick, desta formação em arenito interclástico, que foi depositado durante o Campaniano, estágio do período Cretáceo, aproximadamente 81 a 76 milhões de anos atrás. Diaboloceratops tinha uma constituição típica de ceratopsianos, pois tinha um grande babado no pescoço feito de osso, tinha um pequeno chifre no nariz, talvez um segundo chifre na frente dele, e um par de chifres relativamente pequenos acima dos olhos. O crânio é mais profundo e mais curto do que qualquer outro membro de Centrosaurinai. Sobre o fúrio, também tinha um par de pontas muito longas, como em Eniosauro e Estiracossauro. A formação Waiip foi datada radiometricamente, contendo entre 81 e 76 milhões de anos. Durante o tempo em que Diaboloceratops viveu, o mar interior ocidental estava em sua maior extensão, isolado quase completamente o sul de Laramídia, do resto da América do Norte. Diaboloceratops compartilhou seu palio ambiente com outros dinossauros, como o Adrossaurídeo Atrivastusus e o Lambelsauríneo Adelophus, e o Ankylosaurus e Paxafalosaurus não nomeados, além dos Terópodes Litronax, que provavelmente era o superpredador em seu ecossistema. Atrivastusus e Paxafalos